Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que tá sendo muito perguntado aqui no canal, que é o seguinte Renan, cadê a atualização para Bedrock Edition que não chegou ainda? Bom, e o motivo de muitas pessoas estarem fazendo essa pergunta é simplesmente porque ontem chegou a atualização snapshot para Java, onde tivemos muitos recursos, por exemplo, tivemos a adição do mob de Breeze que já tem o seu old spawn, tivemos aqui essa chave misteriosa do jogo, temos aqui a adição dessa estrutura que é a Trial Chamber, que já tem aqui esse Trial Spawner e tudo funcionando de uma forma muito boa mas isso para Java, e a questão é, Renan, cadê a atualização da Bedrock? Bom, é o seguinte, a Bedrock até recebeu uma atualização, porém não foi aquela atualização que tava todo mundo esperando com esses recursos que chegaram para Java, mas sim uma atualização muito simples e que eu vou mostrar aqui, tá legal, que chegou neste update, mas infelizmente não foi hoje que chegou uma atualização para Bedrock porque esperei até um pouco mais da tarde, tá legal, mas acabou que a atualização com esses recursos infelizmente não chegou mas bem, ainda assim vamos conferir essa atualização que eu falei que chegou para a versão Bedrock, tá legal e logo depois eu volto para cá, lembrando, isso aqui será um vídeo bem rápido e bom pessoal, olha só, tô aqui nessa página do Minecraft e a atualização que até chegou ontem no mesmo dia que a snapshot da Java foi essa aqui, mas claro, essa aqui é para Bedrock e foi a versão Minecraft Bed e preview de número 1.20.50.24 rolando a página para baixo, reparem que é uma página muito curta, aqui já é o final da página e temos aqui apenas, olha só, algumas digamos que correções temos aqui uma correção relacionada ao serviço Realms temos aqui uma correção relacionada à renderização daquelas armaduras personalizadas, tá legal e temos aqui outra renderização de um problema que tá caixando no jogo em relação aos itens basicamente isso enquanto ontem chegou para a Java, essa versão aqui, que foi a snapshot de número 23 da Álvaro 45A muitos recursos, chegou aqui, olha só, deixa eu descer um pouquinho aqui para baixo chegou o mob de Breeze, tá legal chegou aqui, olha só, o Trial Spawner e claro, muitas informações chegou aqui também a Trial Chamber, que é a nova estrutura e temos aqui realmente muitos detalhes, além de claro, a nova chave também foi citada aqui mostrando que a versão Java já recebeu os recursos mas a Bedrock infelizmente ainda não e até é importante falar que no dia 6 o Minecraft tem publicado esse artigo falando sobre esse pacote de recursos, tá legal que faz parte da atualização .21 e tem um momento aqui bem interessante que eu vou ler aqui para vocês uma parte das informações, olha só bom, traduzi a página e temos aqui, olha só em breve você mesmo poderá testar as primeiras iterações desses recursos porque as câmeras de teste, os spawners de teste e a brisa estão chegando para instantâneos que são snapshots, mas também para as versões previews e também as betas e como a gente viu, chegou realmente aqui nos instantâneos ou melhor, no instantâneo que foi a snapshot da Java mas a versão preview e beta não trouxe esses recursos e também de volta aqui no jogo, como podemos conferir infelizmente a Bedrock não recebeu esse pacote de recursos que chegou para a versão Java Edition e eu lembro que já teve um tempo que realmente a Java recebeu os recursos primeiro mas isso tenha mudado, tá legal inclusive eu pensei que ontem teríamos a versão digamos que para a Java como aconteceu e hoje chegaria um bet preview para a Bedrock mas não rolou dessa forma, provavelmente, as novidades só devem chegar na próxima semana aqui para a Bedrock e isso acaba sendo uma pena porque o pessoal da Java já está aproveitando esses recursos mas o pessoal da Bedrock, infelizmente, ainda não inclusive, galera, eu já testei muito essa nova estrutura olha só, coloquei no modo espectador percebam que temos aqui várias salas inclusive, se a gente ficar aqui no lado do spawner, olha só e colocar no modo sobrevivência ele já ativa soltando aqui essas partículas cara, tá tudo funcionando realmente de uma forma interessante os desafios e tudo mais olha só aqui, galera, na boa tá muito legal e eu espero que não demore muito não sei se teve algum problema lá na versão digamos que é Bedrock é um dispositivo para não ter acontecido esse lançamento sinceramente, lamentei mas claro, vamos torcer para que essa versão possa chegar o mais rápido possível para o pessoal da Bedrock mas claro, pessoal, qualquer novidade referente a atualizações eu trago aqui no canal, beleza? então bem, pessoal, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado se gostaram, deixa aquele like se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou!